Teleaula Parnamirim Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática Meu nome é Cláudia, Cláudia Micarla E aí a gente vai dar continuidade ao estudo dos números racionais, tá? Hoje nós iremos ver, em relação aos números racionais O capítulo 8, probabilidade, tá? E aí encerra esse capítulo dos números racionais Esse é o livro que vocês têm em casa, né? A Conquista da Matemática Ali são as habilidades, né? Que vocês, que contemplam aí nessa unidade E aí as páginas do livro 164 a 168 Que vocês podem encontrar aí esse assunto, tá bom? Então vamos lá E aí eu trago esse assunto para vocês De uma forma, com muitos exemplos, né? A primeira que eu faço, que eu trouxe para vocês é o seguinte Olha só Janaína vai colocar em um estojo estas fichas aqui Olha só Essas fichas têm 15, 21, 20, 40, 13, 25, 35, 30, 50 e 5 Tem esses números nessas fichas Aí eu pergunto Quantas fichas são ao todo? Então aqui tem quantas fichas? Vamos contar 2 vezes 5, 10 Tenho 10 fichas Próxima pergunta Em quantas fichas está escrito o número múltiplo de 5? Lembram aí em aulas passadas que eu falei Que uma característica dos múltiplos de 5 É que ele termina em 0 ou 5? Então a gente tem aqui, ó O 15, o 20, 35, 50, 40, o 30, o 5 Então a gente tem 8 fichas com múltiplo de 5 Em quantas fichas há uma numeração que não são múltiplos de 5? Então se de 10 fichas 8 são múltiplos de 5 10 não são múltiplos de 5 Ou, desculpe, 2 não são múltiplos de 5 Há o total de fichas 10 8 múltiplos de 5 E 2 não são múltiplos de 5 Então, se Janaína pegar o acaso Sem olhar Uma dessas fichas é mais provável Pegar uma ficha com múltiplo de 5 Ou uma ficha com um número que não é múltiplo de 5 E aí a gente já consegue concluir Que como tem mais fichas com múltiplos de 5 8 fichas E apenas duas com um número que não é múltiplo de 5 Concluímos que É mais provável Há uma probabilidade maior De Janaína pegar uma ficha com múltiplo de 5 Do que um número que não seja múltiplo de 5 E aí pegando essa ideia Partindo dessa ideia aí A gente vai ver outras situações E eu vou detalhar para que vocês entendam melhor Tá bom? Então vamos lá Vamos lá Considere as seguintes situações Pedro e José vão disputar no Pá ou Ímpar Quem vai escolher o filme que vão assistir? Pedro pediu Pá e José pediu Ímpar Qual é a probabilidade de o resultado ser par? Por quê? Então o que a gente vai fazer? Olha só Podemos dizer que a probabilidade De o resultado ser par É de 1 em 2 Ou seja 1 meio O que significa esse 1 meio? 2 é a quantidade que eu vou ter no máximo Pá ou Ímpar É o máximo E 1 é que ele seja par Também podemos dizer que a probabilidade De o resultado ser ímpar É 1 meio Ou seja A metade Ou sai ímpar Ou sai par Isso significa Que a probabilidade De o resultado par É igual à probabilidade De o resultado ímpar Então eu tenho A metade Da chance aí De sair um par E a metade De sair um ímpar Vamos lá Para mais outra situação Marcos colocou em uma caixa 8 bolas de gudes coloridas De mesmo tamanho Sendo 5 amarelas E 3 azuis Se ele pegar uma bola qualquer Qual é a probabilidade De a bola ser amarela? Observe Dá um total de 8 bolas 5 amarelas E 3 azuis Qual é a probabilidade Qual é a maior probabilidade Vamos dizer assim Que vai sair aí Claro que a gente já dá Para perceber Que a amarela Tem uma quantidade maior Mas vamos pensar aqui Ó A probabilidade Da bola ser amarela É de 5 em 8 Por que em 8, professora? 8 é a quantidade Total de bolas Que é a junção De 5 amarelas Com 3 azuis Então De 8 bolas 5 são amarelas É uma quantidade maior Do que de 3 8 Não é isso? Então É mais fácil Sair uma quantidade Amarela aí Do que sair Uma quantidade Azul Sair uma bolinha azul Tá certo? E aqui é só um iniciozinho Para que vocês entendam Em relação Qual é a probabilidade Dos eventos O que tem A chance maior De sair Tá bom? Então aí a gente vai Prosseguir Vamos lá Então Pelas situações Apresentadas É possível Determinar A probabilidade De um evento Expressando esse valor Por meio De uma fração Viram que nós Que eu representei Um meio Um meio de fração 5 oitavos 3 oitavos Então Pelas situações Apresentadas É possível Determinar A probabilidade De um evento Expressando esse valor Por meio De uma fração Essa fração É denominada Probabilidade De ocorrência Do evento Então Olha só Podemos dizer Aqui Que A teoria Das probabilidades É um ramo Da matemática Que cria Elabora E pesquisa Modelos Que dêem Os resultados Prováveis Ou as chances De determinado Resultado Ocorrer Então Quando eu pergunto Qual é a chance Qual é a probabilidade De um determinada Coisa acontecer Ou não Eu estou usando A questão Da probabilidade Quando uma pessoa Por exemplo Joga na Mega Sena Joga na Loto Fácil Existem Probabilidades Lá Em relação A chance Dessa pessoa Ganhar Ou não Se jogar Só um cartão Se jogar Um cartão Com seis Números Se jogar Um cartão Com dez Números A chance Aumente Enfim Então Isso é que a gente Trata Que a gente Fala Em matemática De probabilidade A questão De chances A questão De A possível Resposta O possível Resultado Não é isso Então Olha só Então vamos analisar Como isso acontece Através de mais Alguns exemplos E mais Algumas situações Que vocês vão Internalizar Vão entender Melhor Tá certo Então vamos lá Olha só Essa outra situação Foi a seguinte Para obter Verbas Para a formatura Do nono ano A equipe de Rose Riffou Uma bicicleta Tá A rifa Tinha cem números E Rose Comprou Quatro Deles Então a rifa Lá Tinha cem números E Rose Comprou Quatro Quatro números Né Era uma rifazinha Comprando os números Qual é a chance De Rose Ganhar a bicicleta Se ela Comprasse Todos os números Né De um a cem A chance De Rose Seria de que Cem por cento Só Rose Que ia ganhar Porque ela comprou Todos Né Como era que Outra pessoa Iria ganhar Mas Rose Nesse meu exemplo Ela só comprou Quatro Ela só comprou Quatro Então aqui a bicicleta Ser rifada Vamos ver A resolução Então Para calcular A medida Da chance Isto é Da probabilidade De Rose Ganhar a rifa Devemos estabelecer Uma razão Olha só Aqui já vem Uma outra palavra Razão Porque É a forma Que a gente Pode também Se referir A fração Que representa Essa situação Tá bom No sétimo ano Vocês vão estudar A questão da razão Da proporção A igualdade Entre duas razões Que vem uma proporção Tá bom Então assim Para que vocês Já fiquem familiarizados Com essa palavra Eu trouxe ela aqui Nessa parte Então é como se fosse A razão A razão É como se fosse A fração Então vamos lá Aí o que foi Que eu coloquei aqui Quatro em cada cem Tinha cem números Rose comprou Quatro Então de cem O total Lembram lá no comecinho Dos números racionais Que eu falei Que o denominador Da fração Representa o todo Então Esse cem Representa o total De números Que tinha lá na rifa Então de cem Olha aqui a setinha Números total De bilhetes Né Rose comprou Apenas quatro Olha lá em cima A setinha Bilhetes Comprados por Rose Então de cem Ela comprou quatro Ela comprou quatro De cem Então qual é a chance Aí de Rose ganhar Então Esse um vinte e cinco Ávios que tem ao lado É a forma simplificada De quatro centésimos Gente Lembra que quando eu falei Em porcentagem Meu denominador Cem Ele indica Que É uma porcentagem Então ó Aqui quatro centésimos Então Significa que Rose Ela tem quatro por cento De chance De ganhar essa rifa Quatro por cento Tá Então Quatro centésimos É a mesma coisa Que um vinte e cinco Ávios E como é que a gente Pode falar isso A razão Quatro centésimos Ou Um vinte e cinco Ávios Dá a possibilidade De Rose ganhar Bicicleta Ou seja Um em vinte e cinco Ou quatro em cem Ou quatro por cento De chances Não é Então Professora Então se Rose No lugar de quatro Se ela tivesse comprado Cinquenta números E de cem Cinquenta de cem É a metade Então ela tinha Cinquenta por cento De chances De ganhar aí Essa bicicleta Tá Quanto mais bilhetes Rose Tivesse comprado Ela tinha uma chance Maior Tá Se Rose Comprou quatro Bilhetes Por exemplo A irmã dela Comprou um O irmão dela Comprou vinte Né A chance do irmão dela Ganhar É maior Do que a dela E do que a irmã Ela tem quatro por cento De chance A irmã um por cento Que ela só comprou um De cem E o irmão vinte por cento Então vinte por cento É maior do que quatro por cento E é maior do que um por cento Tá bom Deu pra entender aí Deu pra entender na situação Que no meu denominador Que eu também trouxe Essa palavra razão Né Antecedente Consequente Vocês vão ver tudo isso Lá no sétimo Que o meu denominador Ele vai representar O inteiro E o meu numerador Eu quero representar A parte que Eu estou Me dirigindo Nesse caso A quantidade de bilhetes Que Rose Comprou Tá certo E aí em casa Vocês podem ir fazendo Essa relação Poxa Se fossem Quarenta bilhetes Quantos por cento? Quarenta por cento Ah e se fossem Oitenta bilhetes Oitenta por cento Tá? Vão fazendo aí Vão testando Outros valores Pra ver a porcentagem Esse denominador Aqui já tá cem Então já dá pra ver A porcentagem de cara Os outros exemplos Eu não vou trazer Com o denominador cem E aí a gente tem como Transformar em denominador cem Tá bom? Pra descobrir a porcentagem Então vamos lá Pessoal Vamos para outra situação Ricardo Colocou papéis com os nomes Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado E domingo Tá? Então Qual é a probabilidade Qual é a chance De ele tirar um papel Que a palavra Comece com S Então temos o que aí? Segunda Sexta E sábado Três dias com S Não é? Vamos aqui pra resolução Mais uma vez Vamos escrever a razão Que dá essa probabilidade Então preste atenção Por que três em sete? Eu vou ter a segunda A sexta E o sábado Três dias Que começa com a letra S Professora E esses sete É o que? Ah Os sete Foram os sete papéis Que ele botou lá do total Ele botou Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Botou os sete E três É o que eu estou pedindo Ou seja Qual é a chance De ele tirar lá Um papelzinho Que o dia da semana Comece com S Três Porque tem três papéis lá Que começa com a letra S Então De sete Três 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 dias da semana Que começa com S Sete é o total De dias da semana Então o que acontece aqui? Essa razão Indica que a probabilidade De sair um nome Que começa com a letra S É de três em sete Ou três para sete Tá? Ou seja Aproximadamente Quarenta e dois Vígula nove por cento Eita professora Por que tem essa porcentagem? Essa porcentagem A gente pode adquirir É encontrando O denominador Cem Ou simplesmente Dividindo Três por sete E multiplicar por cem Ou Dividir cem por sete E o resultado Multiplicar por três Que dá exatamente Quer dizer Um valor exato aí É o valor aproximado De quarenta e dois Vígula nove Eu poderia fazer várias perguntas Com essa situação Eu poderia perguntar É Qual é a probabilidade De sair um papelzinho Com a palavra Que começa com a letra D Só um de sete Só tem um domingo Só um de sete Então a chance De sair o domingo Quando eu pegar o papel É menor Do que sair com S Que é três de sete E qual é a chance Aí Qual é a probabilidade De sair um papel Com a letra Q Com a palavrinha lá Que inicia com a letra Q Eu tenho Quarta E eu tenho quinta Dois Dois de sete Eita Cláudia Menor do que A probabilidade De sair com a letra S Isso mesmo Quanto mais chances Eu tenho Quanto mais possibilidades Eu tenho Né Aí ela vai ser maior A chance de ser tirada Com a letra S Do que com a letra D Do que com a letra Q Né Do que com a letra T Que é a terça Né Isso Então Deu pra entender Pessoal Então se eu tivesse perguntado Qual é a probabilidade De sair um papelzinho Que o dia da semana Comece com a letra T Né T de tatu Uma de sete Só tem a terça Só tem a terça Então a chance é menor Do que sair com a letra S Tá bom? Então vamos lá Pra mais uma situação Imagine Que vinte pedaços De papel São numerados De um A vinte Se um desses papéis For sorteado Qual é a probabilidade De ser retirado Um número par Então preste atenção Pessoal Eu pego lá Enumero de um a vinte Tá certo? Aí o que que acontece É Eu enumero O papelzinho De um a vinte Boto lá Em um depósito Em um saquinho Seja o que for Então Qual é a probabilidade De nesse Desse saquinho Eu tirar Um número par Olha Eu tenho De um Até vinte De um até vinte Eu tenho quantos números pares? Então eu vou ter o dois Eu vou ter a metade Desse valor Né? Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Seis Dezoito E vinte Eu vou ter dez números pares E dez números ímpares Então a probabilidade De sair um número par É a mesma Do que sair um número ímpar Tá? Eles têm as mesmas chances Tenho dez números pares E eu tenho dez números ímpares Então vamos lá Dez Tá vendo dez Aqui em cima O numerador aí O antecedente Dez O que que é dez Professora? Dez É a quantidade De fichas Que tem os números pares Tenho dez fichas Que tem os números pares E esse vinte Representa o total de fichas Que é de um a vinte Né? Vinte Aí o que foi que eu fiz? De onde veio esse um meio aí, professora? Esse um para dois Onde que veio? Ele é a forma simplificada De dez enteavos Ele representa a metade Ou seja Cinquenta por cento Então eu tenho Cinquenta por cento De retirar um número par E eu tenho cinquenta por cento De retirar um número ímpar As quantidades Elas são iguais Tanto de números pares Como de números ímpares Tá bom? Então qual é a chance Qual é a probabilidade De sair um número divisível Por três? Eita, professora E agora? Olha só Os números divisíveis por três Que estão aí De um De um Até vinte São Três Seis Nove Doze Quinze Dezoito Porque o outro já é vinte e um Já passa Então eu tenho quantos? Eu tenho seis de vinte Então no total de vinte fichas Aí de vinte números Seis Representam múltiplos Ou números divisíveis por três Seis Seis é a mesma Seis Para vinte Ou de cada vinte números Eu tenho seis Né? Chances de tirar aí É a mesma coisa que três décimos Simplificando Tá? Três para dez Ou seja A mesma coisa que trinta por cento Como é que eu cheguei a esse valor de trinta por cento? Fazendo isso Pessoal Encontrando uma fração equivalente a três décimos Eu sei que três décimos é a mesma coisa que trinta centésimos Ou seja Trinta por cento Então trinta por cento é a chance de eu tirar um número múltiplo de três Ou divisível por três Observe que essa chance é menor do que tirar um número par Não é? Número par Eu tenho cinquenta por cento de chance de tirar um número par Já o número divisível por três Eu tenho trinta por cento E pra sair um número maior que oito? Eita Maior que oito eu tenho que contar a partir do nove Nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Eu tenho doze números maiores que oito Doze de quantos? De vinte Então Isso daí é a mesma coisa que seis para dez Eu simplifiquei Ainda simplifiquei mais até chegar na irredutível Três para cinco Então isso representa sessenta por cento Eu tenho sessenta por cento Quando eu tiro lá Eu vou misturar todas as fichas De um a vinte Aí retiro lá Eu tenho sessenta por cento de chance de tirar um número maior que oito Tá? Sessenta por cento Como foi que eu cheguei a sessenta por cento? Ó Sessenta décimos Eu poderia pegar qualquer fração Ou doze vinte e avos e transformar na fração de denominador cem Ou seis décimos Como foi que eu peguei Ou três quintos Tá? Então olha só Seis para dez É a mesma coisa que sessenta para cem Que dá o que? Sessenta por cento de chance Dessas três aqui A que tem a maior chance de se tirar É um número maior que oito Não é? Vamos aqui Eita E para se tirar um número primo Qual é a probabilidade de se tirar um número primo? De um a vinte eu tenho que números primos? Quantos? Vamos ver quantos? Tenho sete Eita Sete números primos Professoras Professor é tudo isso? É Quais? O dois O três Isso também já foi conteúdo de aula passada O dois O três O cinco O sete O onze O treze E o dezessete Esses são números primos De vinte Eu tenho sete números primos De um até vinte Eu tenho sete números primos Então é de sete para vinte De cada De vinte números Eu tenho sete primos Ou seja Eu tenho trinta e cinco por cento Chance de tirar lá Ou quando puxar um papel Sai um número primo Como foi que eu cheguei a esse trinta e cinco por cento? Eu transformei sete vinte avos Em trinta e cinco centésimos Como? Achando uma fração equivalente Eu multipliquei o sete por cinco E o vinte por cinco Tá? Por quê? Porque Vinte para chegar a cem Eu tenho que multiplicar por cinco O sete também vou multiplicar Eu já expliquei isso em aulas anteriores Mas se vocês têm dificuldade Tem dúvida em saber Qual foi o número que foi multiplicado para chegar a cem Façam o contrário A operação inversa Façam cem dividido por vinte Que dá cinco Então cinco foi o número que foi multiplicado E aí vocês multiplicam o outro Tá bom? Então Qual é a probabilidade de sair um número que seja múltiplo de cinco? Os múltiplos de cinco Que são de um até vinte São Cinco Dez Quinze E o próprio vinte Então eu tenho quatro Eu tenho quatro Números que são múltiplos de vinte De cinco, desculpe Tenho quatro De vinte Que simplificando Eu achei dois décimos E simplificando aqui Um quinto Que dá vinte por cento Vou pegar Essa dois décimos Ou um quinto Poderia pegar dois décimos Multiplicar por dez Ou um quinto Como eu peguei aqui Do cinco para cem Eu multiplico por vinte E um também Então eu tenho vinte por cento De tirar um múltiplo de cinco Gente Dessas três Dessas cinco aqui Dessas cinco Desses cinco exemplos que eu dei Em relação às fichas Numeradas de um a vinte Qual é o que tem a maior probabilidade de sair? Claro que eu tenho várias outras perguntas Que eu posso fazer em relação à probabilidade Eu posso perguntar Quantos números terminam em zero? Qual a probabilidade de sair um número que seja menor que cinco? Qual a probabilidade de sair um número que seja um múltiplo de dez? Enfim Eu tenho várias perguntas que eu posso fazer com esse enunciado Mas dessas cinco situações Qual é o que tem a maior probabilidade de sair? É um número maior que oito Ou seja Eu tenho números maiores que oito De um a vinte Do que, por exemplo Um número divisível por três Do que um número par Do que um número múltiplo de cinco Do que um número primo Não é? Observe que dessas cinco situações A que tem a maior chance A maior probabilidade É um número maior que oito E a que tem a menor probabilidade Dessas situações apresentadas É um número que é múltiplo de cinco Tá bom? Então, vamos lá Como eu falei a vocês no início lá Esse conteúdo de vocês Ele está É... Das páginas Cento e cinquenta e cinco A cento e cinquenta e oito Desculpe Cento e sessenta e cinco A cento e sessenta e oito Vocês vão lá Dá uma olhadinha Revisa Revisa os exemplos Que eu fiz aqui Tá? Vê Vê mudando aí o enunciado Vê mudando A questão da pergunta Vocês podem criar algumas situações Fazer algumas situações problemas Resolver essas tarefas do livro E só assim vocês vão pegar uma prática E vocês vão conseguir cada vez mais Resolver situações desse tipo Desse assunto De probabilidade Tá certo? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana E bons estudos